Olá, eu sou Mi Cristóvão e vou fazer hoje uma receitinha bem gostosa e geladinha para vocês fazerem aí em casa, nesse calorzinho que nós estamos tendo. A gente vai fazer cheesecake e esse cheesecake eu adaptei a minha receita porque eu não gosto daquela textura de gelatina, então ele vai ficar muito gostoso porque ele vai parecer sorvete. E para fazer a base do cheesecake a gente vai utilizar bolacha maisena ou pode ser de leite, maria, o que você quiser e vamos colocar num liquidificador para triturar. A dica que eu dou é que você coloque para bater junto com as bolachas uma castanha, um amendoim ou então avelã, qualquer oleógenas que você ache que fica bom, porque assim dá uma crocância a mais e também um saborzinho muito agradável. Eu vou colocar aqui amendoim torrado. Agora você passa a bolacha batida para uma tigela para misturar com a manteiga derretida, manteiga ou margarina. Agora a gente vai pegar essa base de bolacha e forrar uma forma de fundo removível, essa tem 20cm e tem que ser removível porque senão você não consegue tirar o cheesecake daqui. Não precisa forrar as laterais com essa mistura, apenas o fundo já é suficiente. Agora para a gente fazer o creme do cheesecake, a gente vai bater o chantilly e depois a gente vai misturar separadamente o creme de leite sem soro, o leite condensado e o cream cheese. E no final a gente vai incorporar o chantilly nesse batido de cremes e leite condensado. Incorpore o chantilly nesse batido, mas com muito cuidado para ele não perder volume. Utilize um fuê. Agora a textura fica acetinada. Agora a gente vai colocar sob a base de bolacha. e levar ao freezer até ficar bem frio. Dependendo de como for o seu freezer, ele pode levar de 30 minutos a 1 hora para gelar. Agora a gente vai fazer a cobertura do cheesecake. Eu vou fazer com morangos, mas você pode utilizar frutos vermelhos, pode fazer com ganache, pode fazer uma geleia de maracujá. Então há uma variedade de coberturas que você pode deixar o seu cheesecake bem gostoso. E para fazer com morango eu vou fazer uma geleia caseira, que é muito gostosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar aqui do morango, açúcar e suco de limão puro. Eu vou colocar na minha panela, os morangos pequenos você pode colocar inteiro. Agora os maiorzinhos você só divide ao meio. E por que só divido ao meio? Porque eu gosto da geleia pedaçuda, porque dá um ar mais bonito para o nosso cheesecake. Ah, e não esquece de guardar uma oranilhinha para você fazer a decoração final. No fogo vocês podem mexer de vez em quando. O importante é não deixar pegar no fundo. Uma dica que eu dou é que se você fizer esse cheesecake para vender, antes de montar a base de bolacha, coloque um disco de isopor. Porque senão quando você for mandar para o seu cliente, você vai acabar mandando com o fundo da sua forma, né? Não é legal. Então se você colocar o isopor já dá certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha deliciosa. Façam aí para refrescar o seu dia. E se quiserem vender, vendam que vai fazer um sucesso. Agora, se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram, que vale a pena. E curta, dê um like aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos que com certeza eles vão amar essa receita. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E technology é bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí